Em Solonka, na Ucrânia, junto a uma estrada movimentada, existe um mosteiro beneditino. Cá fora, com o ruído dos carros, é difícil imaginar o silêncio dos claustros, do jardim, dos campos de cultivo das irmãs. Mas, desde há algum tempo, esse silêncio foi interrompido pelo riso das crianças e pelas conversas dos adultos que agora vivem por lá. São deslocados internos, são pessoas que fugiram da guerra e que as irmãs acolheram com todo o amor. É o caso de Luba e de Vasily, casados há quase 40 anos e que nem sequer sabiam rezar quando entraram na porta do convento pela primeira vez. Minha se chama de Luba e Petrávila. Minha se chama de Luba e Vasily Pavlovich. Minha se li forgiveiřTv. Minha se chamou na Kremators constantly, Minha se chamou na krematorsa collected ganze no, aa' um arcoja? Então, nós já chegamos em 37 anos. De 83 anos. Quando a guerra começou, chegamos ao que podemos fazer para o país, para o país, para abrir o nosso cláudio, para as pessoas que vão fugir do guerra. Desde 1,5 anos, nós levamos a homenagem. Baselio e Luba, quando saíram do guerra, como a maioria dos pecadores, eram escutados em si. Mas eles viraram e morreram junto com nós. Essa família Baselio e Luba é uma das primeiras, que realmente criaram o seu coração para Deus. Agora nós vivemos pessoas da vizinha da Ukraina e eles não conseguem agora voltar ao seu coração, porque ou estão brigadas ou já estão desmolados. Então, nós levamos a homenagem. Nós levamos a homenagem. Nós levamos a homenagem. Então, isso é muito importante. E quando chegamos aqui, nós levamos a homenagem, nos ensinamos, nos ensinamos, a homenagem. Eu quero agradecer a todos, que nos ajudam, nos apoiam, nos apoiam a módlagem. E isso é muito importante para nós, que nós somos mesmos juntos. que nós levamos a homenagem. Deus levou grandes coisas. Quando a guerra começou, há dois anos, as notícias dos ataques, dos bombardeamentos, das cidades sitiadas, deixaram revoltadas as irmãs beneditinas de Solonka e elas decidiram que tinham de fazer alguma coisa. Então, estas religiosas contemplativas optaram por algo absolutamente radical, abrir as portas do mosteiro, privando-se do silêncio e da solidão para acolherem pessoas em fuga da guerra. Dezenas de famílias já passaram por Solonka, na região de Lviv. Este deve ser, provavelmente, o mosteiro beneditino mais ruidoso em todo o mundo. Apetece dizer, ainda bem. Graças a estas irmãs, que são apoiadas diretamente pela Fundação AIS, o mosteiro é hoje um refúgio, um lugar muito especial na Ucrânia, um lugar de paz num país em guerra. Todas as semanas, nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.